Oi meus amores, estamos aqui para mais um vídeo, e bom, o vídeo de hoje não é um vídeo que eu vou ouvir com aquela animação toda, mas é um tema que eu pensei muito, se eu traria ele eu não vou ouvir para o canal, e eu decidi trazer, até porque também tem sido algo que eu tenho presenciado de uma forma assim bem de perto, que é sobre essa questão de você saber lidar com a decepção. Eu acho que uma forma mais correta de começar esse vídeo é citando a frase que eu não sei se vocês já ouviram, uma frase que diz que a decepção dói tanto, porque ela sempre vem de quem a gente menos espera. E, bom, não é tiro, tá? É foco. Mas, enfim, voltando ao assunto. É basicamente isso, sabe? Tipo, a gente passa por situações, não vou dizer nem com relação a pessoas, porque a decepção também está relacionada a planos, a projetos. A decepção, a decepção, eu acredito que ela está muito ligada a tudo aquilo que você deposita, uma expectativa, um esforço, um ânimo, um garçado, tipo, vou citar um exemplo, um exemplo que você esteja iniciando um projeto, não vou nem citar um, assim, de forma aleatória. No mundo da música, citando como um exemplo que é um exemplo válido, existem vários artistas que se empenharam em fazer seus trabalhos, e montarem os seus álbuns e fizeram vários trabalhos de divulgação com relação a faixas de vídeo, enfim, sabe? E aquilo ali não teve o retorno que eles esperavam. E aquilo ali teve um resultado que eles não estavam preparados para receber. E aquilo ali, né, obviamente trouxe uma decepção. Então, é isso, sabe? A decepção, ela é isso. É tudo aquilo, tipo assim, é acontecer com aquilo ou com alguém justamente o que você não esperava do que diz respeito à parte ruim, entendeu? Não é nem que às vezes o que você menos esperava, mas é o que você, às vezes, nem imaginava que poderia acontecer. E aquilo ali é justamente aquilo ali que acontece. Então, é por isso que ela causa esse impacto. Porque tu fica, tipo, nossa, é sério que aconteceu isso? Tipo, nossa, é sério que essa pessoa fez isso comigo? Ou, é sério que esse trabalho, que esse projeto me trouxe esse retorno? Eu não sei vocês, mas eu passei por algumas situações em alguns momentos de decepção onde aquilo ali me impactou tanto que eu não conseguia nem raciocinar. Sabe? Eu tive alguma coisa, eu passei por alguns momentos de decepção onde aquilo ali conseguiu ser tão forte que eu... Eu fico, sabe? Quando você, tipo, dá um... Atualmente, porque apaga. E você fica, tipo, você fica literalmente desorientado. Então, foi basicamente isso que aconteceu comigo algumas vezes. É... Teve outros que... Sim, eu me decepcionei, mas eu consegui lidar com essa decepção de uma forma, vamos dizer assim, um pouco mais rápida. Mas... Mas... Aonde eu também entendo o seguinte... É... Porque... A gente pode ver... Né? Não a decepção... A decepção é algo ruim. Obviamente! Ninguém gosta! Ninguém gosta! Ninguém gosta! O meu hobby é se decepcionar! Não! O meu hobby é me ferrar na vida! O meu hobby é criar amizades ou me relacionar com pessoas que vão me lascar depois! Ou iniciar projetos que vão ser fracassados! Ninguém vai fazer isso! Ninguém vai gostar disso! Então, é óbvio que é uma coisa ruim! Mas... É uma coisa ruim! Que se vista da forma certa, aquilo ali pode trazer um benefício de certa... Porque a gente pode até classificar como um benefício muito valioso! Que é o benefício da força! O benefício da resistência! Porque você se decepciona com aquilo ali! E... Uma vez que você se decepciona com aquilo ali! E aquilo ali obviamente te abate! Quando você passa por esse estágio, né? De superação daquela decepção! Você... Você... Tipo... Tá mais forte! Você evoluiu! Você não... E se é algo parecido com aquilo ali acontecer de novo! Aquilo ali não vai te dar aquele mesmo tipo de impacto que trouxe da primeira vez! Então... Esse é o lado bom da decepção! Que ela serve pra gente crescer! Vai doer! Pra caramba! Vai frustrar! Pra caramba! Porque... Porque ela vai ser uma coisa que a gente não queria! Mas a gente vai olhar pra aquilo ali e vai falar assim... Ok! Vai sentir a dor! Vai sentir o luto! Né? Daquela situação! Ou daquela... Daquela experiência! E quando a gente passar por esse estágio do luto! Quando a gente passar por esse estágio do luto! Aquilo ali não vai mais afetar! Se afetar não vai mais trazer aquele... Aquela mesma proporção de dano que trouxe da primeira vez! Se trouxer! Porque a grande tendência é aquilo ali, se acontecer de novo, nem afetar a gente mais! Né? É você se tornar resistente àquilo! É... E resiliente até... Posso assim dizer, daquilo também! Então... É isso! É isso! Sabe? O vídeo de hoje... Ele... Gira em torno disso! E o desejo do fundo do meu coração... Que... A gente... Isso eu estou me incluindo no meio também! Que a gente continue... É... Sempre focando... Nas partes boas! E as... Não só a decepção! Mas que... Qualquer coisa ruim que aconteça com a gente! Venha trazer... É... Para nós! Porque... Quando nós enxergamos a parte boa! A gente evolui! A gente cresce! E a gente se fortalece! Para que... Não nos machuque novamente! Tá bom! É... E eu gostaria muito de finalizar! Porque... Obviamente... Eu acredito que você que está vendo esse vídeo agora... Você já deve ter passado por situações... Por... Decepções... Na sua vida! Quer seja com pessoas... Ou quer seja com projetos! Da forma que você já se decepcionou! Mas o que eu... Quero deixar... De mensagem final para você... É que você possa aprender... Com ela! Aprende! Tire a lição dessa decepção! E cresça! E evolua! E transforma essa decepção... Em prêmio! Para que... Lá na frente... Você possa falar assim... Se hoje eu sou o que eu sou... Se hoje eu cheguei aonde eu cheguei... É graças... A tudo que eu percorri... Tudo que eu passei... Incluindo... A experiência da decepção... Tal... Tal... E tal... Tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje... Eu espero muito que vocês tenham gostado... Um super beijo... No coração de vocês... Semana que vem... Teremos um cover aqui... No... Canal... E até... Especial! Mais antes... Tá bom? Então é isso novamente... Até o próximo vídeo! Bye!